Olá a todos, é o objetivo desta videoaula ensinar como simular o circuito numa ferramenta gratuita Multisim Online. Vou criar o circuito, clico aqui em criar circuito, está aberto o ambiente, o circuito que eu vou querer criar é este aqui ao lado. Vamos lá, resistor, se eu clicar com o botão direito nada acontece, então vou clicar com o botão normal, eu imaginei que eu rotacionaria, agora rotaciono. O resistor, claro que ele é de 6 ohms, então clique duplo, 6, tab, pronto, volto para cá, 6 ohms. Capacitor, clico aqui de novo, elementos passivos, aqui, rotaciono, tento deixar mais ou menos alinhado, 0.05 farads, clique duplo. Posso colocar aqui, 0.05, enter, pronto, 0.05 farads, a indutância. Fontes, que eu encontro aqui ao lado, eu quero uma fonte obviamente AC, não de corrente, sim uma fonte de tensão. E essa fonte, conforme indicado, ela tem 50 volts de pico e uma frequência angular de 5 radianos por segundo. Então eu coloco aqui 50 volts de pico. Enter. Contudo, a frequência ainda não foi definida, vou dar um clique duplo aqui, 5 radianos por segundo, eu tenho que dividir por 2π. Vou pegar o Excel aqui, que eu já tenho aberto, e vou fazer igual a 5 dividido por 2π, entre parênteses. 2 vezes π. A frequência é de 0,79,57. 0,79,58, é o que eu vou fazer. 0,79,58 Hz. A frequência é um tanto estranha, claro que é por razões didáticas. Vamos colocar a resistência. Agora vamos interligar. Basta colocar o mouse aqui em cima, vai aparecer esse rolinho de fio. Clica, e solta só quando chega no objetivo. Clica, pode soltar, pode soltar. Clica de novo quando chega no objetivo. Colocar isso um pouco mais para cima, se eu conseguir, fica mais bonito. Clica, solta quando chega no objetivo. Clica. Precisamos colocar a medição aqui ainda. A medição é um voltímetro. Aqui, voltímetro. Diferença de potencial. Eu quero colocar a ponteira negativa aqui. Pronto, essa é a diferença de potencial. Preciso colocar o nó de referência, posso colocar em qualquer lugar, mas tipicamente nós colocamos ele aqui embaixo. Muito bem, temos agora o circuito aqui montado, inclusive com o resistor de 2 Ohms, que estava faltando. Coloquemos o circuito para rodar. Vou maximizar aqui também a janela. E eu tenho aqui a tensão instantânea, não é o que eu quero. Eu quero a tensão eficaz ou a de pico. Clique duplo então sobre essa ponteira. Aí vão aparecer algumas opções no item. Clique duplo de novo aqui. Coloque aqui periódico. Vamos tirar o instantâneo, que não nos ajuda em nada. E agora tenho aqui tensão de pico, tensão RMS. Aliás, de pico a pico, RMS. E tensão média em torno de 0 volts e a frequência. Para ter certeza desses resultados, por que não colocar em cima da fonte de tensão também uma medida de tensão? Coloco aqui a ponteira positiva e uma ponteira negativa aqui abaixo. Peço para rodar. Clique duplo na ponteira de novo. E eu quero periódico e não instantânea. Vejam aqui, 100 volts de pico a pico e ela era de 50 de pico. Faz todo sentido do mundo a mesma frequência. Espero que todos tenham entendido a simulação. Já entraremos para a parte do exercício, ou seja, resolver este circuito na mão. Até breve. Vamos então resolver este circuito. Sabemos que a frequência é de 5. A tensão da fonte é de 50 com o ângulo de 0. 5T mais 0. Então, 50 mais J0. Chamamos de impedância Z1 toda esta impedância aqui. Então, 6 mais Jω2. 6 mais Jω2. Mais esta impedância aqui, que é 1 dividido por JωC. 1 dividido ou o inverso de JωC. Esta impedância aqui foi chamada de Z0. 4 ohms. Esta impedância de Z1, 2. 2 ohms. Esta impedância aqui de Z2. Vai ser 5 mais Jω1. Está aqui. 5 mais Jω1. Esta de Z3. que é 3 mais 1 sobre Jω0.2. 3 mais 1 sobre Jω0.2. Se eu mando executar aqui, aparecem os valores aqui ao lado. Tensão da fonte. Impedância 1, 0, 1, 2, 2 e 3. Vai me facilitar muito a vida. Mais adiante. Agora, vamos à lei das correntes de Kirchhoff. Somatória das correntes que entram e o nó é igual ao que saem. Aqui eu tenho um super nó. Aqui eu tenho um nó. E aqui o nó de referência. Aí você pode me perguntar, mas aqui eu não tenho um nó e um nó e aqui também e aqui mais outro. Sim, nós temos. Simplesmente não vamos fazer a soma das correntes que entram igual à soma das correntes que saem nele. Porque a gente sabe que a corrente que entra é igual à que sai aqui, quando é um nó simples. Poderíamos fazer, mas não vai ser necessário. Bom, considerando aqui o nó de referência. Este é um super nó, porque é uma fonte de tensão. E aqui o nó 1. Nós vamos iniciar a análise. Primeiro, no super nó, soma das correntes que entram igual a que saem. Saem, então, aqui em cima, esta corrente mais esta. A que vem para este lado é V0, que eu chamei este nó aqui de V0, mais a tensão da fonte, dividido por Z1. V0, mais a tensão da fonte, dividido por Z1. A que vem aqui para baixo é V0, dividido por 4. V0, dividido por 4, uma vez que Z0 é 4. A que vem para o lado direito é V0, mais 50. Aqui é V0, V0, mais 50, menos V1, dividido por 2. V0, mais 50. VF é 50, menos V1, dividido por Z1, 2. A soma destas três correntes é igual a zero, visto que não entra nada no super nó. Só sai. Vamos agora ao nó 1. Soma das correntes que saem igual a soma das correntes que entram. Vou considerar aqui entrando. Bom, o que é que sai do nó 1? Sai V1 menos V0, mais 50, dividido por 2. Ou eu também posso dizer que entra nesse nó V0, mais 50, menos V1, dividido por 2. É a mesma coisa. Então, está entrando V0, mais 50, menos V1, dividido por 2. É o que eu coloquei aqui embaixo. V0, mais a tensão da fonte, menos V1, dividido por Z12. Clique duplo aqui para mudar isso aqui para Z12. Afinal de contas, é Z12. Temos ainda a corrente que sai aqui, que é V1 menos 0, dividido por 5, mais J, ômega 1. Ou dividido por esse Z2 que nós chamamos. V1, dividido por Z2. E aqui, V1 menos 0, dividido por Z3. V1, dividido por Z3. Eu posso rearranjar esses termos em forma matricial. Eu tenho esta matriz de admitâncias, que multiplica as tensões, V0 e V1, igual as correntes independentes que eu encontro. Muito bem. É fácil de entender esse sistema linear. Aqui eu tenho a admitância que une os dois grupos de nós. Poderia chamar de 1 e 2 aqui. Esta aqui está unindo essas duas grandes partes do circuito. O meio. E com o sinal negativo. O meio. Agora, o que está se somando aqui neste nó, é esta impedância mais esta, mais esta. Na verdade, estou somando as admitâncias. A mesma coisa, o que está se somando neste nó, é esta, mais esta, mais esta, mais esta, mais esta. É o que eu percebo aqui. E esses termos independentes são devido à fonte de tensão. Percebam que só tem VF, dividido pelas impedâncias, obviamente. Eu tenho um sistema linear aqui. Então, condutância G vezes a tensão, igual a corrente. Faltando o igual aqui. Eu tenho um sistema linear, condutância vezes tensão, igual a corrente. Se eu quero descobrir as tensões, basta eu passar essa matriz dividindo. Como não existe matriz divisão, eu tenho que achar a matriz inversa. Bom, a matriz condutância foi aqui colocada. A matriz corrente foi aqui digitada. E agora, eu encontro a matriz tensão, fazendo a matriz condutância inversa vezes a corrente. É a mesma coisa que V igual a Z vezes I, porque 1 sobre G é Z. E aqui eu chamei de V polar. V polar é a tensão na forma polar, porque o MATLAB trabalha apenas com a forma retangular. E me interessa muito ver o que os multímetros enxergam. Os multímetros enxergam esse valor aqui. 28 amperes e, desculpa, 28 volts e 12 volts. Porque aqui eu estou medindo tensão. Também fiz um gráfico aqui da tensão da fonte. Que tem 50 volts de pico e 0 graus. Da tensão V1 e da tensão V0. O que foi pedido foi somente a tensão V0. Essas setas talvez fiquem um pouco confusas. Mas esse é o diagrama fasorial, o diagrama das tensões. Lembre-se que essas setas estão girando a 5 radianos por segundo. E elas vão montar esses gráficos aqui. Sendo que aqui é a tensão da fonte. Aqui é a tensão V1 e aqui é a tensão V0. Ela está praticamente defasada a 180 graus da tensão da fonte. Uma vez que nós sabemos que a tensão da fonte é 0, nós podemos até verificar este valor. 173 graus de defasagem. Espero que todos tenham entendido até aqui. Qualquer dúvida, por favor, façam contato. Um grande abraço a todos e até mais.